O Último Tango em Paris. Cinema no Canal 1. Paul e Gilles conhecem-se por acaso quando procuram um apartamento. Acabam por ficar juntos na mesma casa a viver o amor em um circuito fechado. Um filme polémico de Bernardo Bertolucci com Marlon Brando e Maria Schneider. Amanhã, última sessão, O Último Tango em Paris. Amém.